Como faço para o cliente me recontratar? Essa é a Marvali Responde e essa é a dúvida da Andréia. Para o cliente te recontratar, é importante que você tenha mais de um serviço para oferecer. Como assim, Mayara? Se você trabalha com voz prática, se você já implantou todo o processo de voz prática, já fez as adequações, você já capacitou a equipe, já fez manual, pops, planilha, já está tudo pronto, você já finalizou então esse seu serviço. Se o seu cliente quiser a sua ajuda para uma outra coisa, de que outra forma você pode ajudar esse cliente? Então, para que o cliente possa te recontratar, você fidelizar esse cliente, poder ajudar ele de diferentes formas em outros momentos, com outras necessidades, você precisa ter outros serviços para oferecer. Por exemplo, na minha imersão de consultoria de alimentos, eu ensino os meus alunos não só em plantar boas práticas, mas eles também sabem como ajudar com o estoque, como capacitar a equipe em outros assuntos, além das boas práticas, como higienização, o próprio controle de estoque, a questão de atendimento ao cliente. Então, eles têm vários tipos de treinamentos para a equipe. Eles também sabem implantar delíveres, eles sabem reduzir desperdícios, padronizar operações, fazer o cliente oculto, né? Então, os meus alunos da imersão saem do curso sabendo mais de 10 serviços diferentes para oferecer para os clientes. Dessa maneira, eles conseguem essa recontratação, porque eles ajudam o cliente com as boas práticas, depois fecha com ele um contrato de redução de desperdício, depois fecha um outro contrato de controle de estoque, depois fecha um outro contrato de atendimento ao cliente, entende? Então, acaba que esse consultor consegue ajudar o cliente dele de várias maneiras em relação a todo o funcionamento do estabelecimento dele. Então, para que o seu cliente possa te recontratar, você precisa ter outros serviços para oferecer, né? É igual quando você vai numa loja, você compra ali uma calça jeans. Para você ir lá de novo, só se for para comprar uma outra coisa, você não vai comprar mesmo uma calça jeans, né? Você vai comprar um tênis, vai comprar uma blusa, vai comprar um pijama, né? Então, essa variedade de serviços vai ajudar que você feche mais um contrato com o mesmo cliente, porque você vai poder ajudar ele em outras áreas do estabelecimento dele, que ele também tem necessidade, tá? Então, se capacite para isso. Se você quiser saber sobre a imersão online, eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer o nosso curso completo de consultoria e poder ter essa oportunidade de oferecer mais serviços para os seus clientes, sabendo trazer mais soluções para eles, tá? Então, é isso. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Até a próxima!